Olá, Luca! Tudo bem com você? Aqui quem está falando é a Tia Janise, da Sala Multifuncional, professora do Golfinho Amigo. E hoje, Luca, vamos colocar a letra inicial de cada figura. Olha só, as figuras estão aqui. Vamos começar pela estrela. Estrela começa com a letra... Muito bem! E... Ônibus. Qual é a letra? O... Árvore. De novo. Árvore. Letrinha? Árvore. Número? Um. Um. Qual é a letra? U. Igreja. Igreja. Qual é a letra? I. Índio. Índio. Começa com a letra... I. Escova. Escova. Letra... E. Unicórnio. 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 Qual é a primeira letra? U. Olho. Olho. Qual é a letra, Luca? Em... O... Abelha. 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 Letra... A... De abelha. Até o próximo vídeo, meu amor. Tchau.